Isso está mais do que claro da importância de insistirmos a condução da Prefeitura de Manaus sobre esse problema, porque nós temos efetivamente ocorrência de fumaça na área urbana de Manaus com as suas consequências, comprometimento da qualidade do ar e os transtornos inclusive para a saúde das pessoas. Nós fazemos neste ato da sensibilização também a distribuição de mudas e uma comunicação intensa com a população, alertando que a prática do uso do fogo deve ser abandonada. Eu achei o máximo esse incentivo aqui de vocês que estão doando essas mudas e aí eu peguei muda de cupuaçu, de amora, porque eu sinto essa necessidade de plantar mais principalmente nesse calor aqui de Manaus, a gente precisa disso. A gente passou uma dificuldade com muita fumaça aqui essa semana, que faz mal para a saúde e isso é muito importante que a Prefeitura está fazendo pela população. Às vezes falta informação para as pessoas e eu acho que o caminho é por aí, entendeu? É com ações como essa que a gente vai conseguir melhorar o meio ambiente, o mundo. Fumaça e fumaça!